Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Deixa eu explicar uma coisa bem básica para vocês hoje. O simples vai resolver o seu problema. Isso mesmo que você está ouvindo. Como assim, Ana? Quando eu era obesa, pessoal, eu pensava comigo o seguinte, quando eu começar o meu processo de reeducação alimentar, eu quero que seja simples e prático, sem muita frescura, porque eu não tenho condições financeiras para estar comprando coisas caras. E eu precisava, sim, emagrecer. Eu pesava 100 quilos, pessoal. Eu cheguei a pesar 108 quilos. Só que quando eu comecei o meu processo de reeducação alimentar, eu estava com 100 quilos e 300 gramas. O que foi que eu fiz, pessoal? Eu fiz várias coisas. Eu fiz vários testes comigo mesma. Vários. Foram vários. E principalmente no ano de 2020, né? que foi onde tudo realmente começou. Eu pensei o seguinte, já que eu quero o simples, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu não tenho dinheiro para estar procurando comidas dietes, comidas lightes, comidas fitness, comidas, 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 comidas. Eu vou fazer com o que eu tenho dentro da minha casa. E o que eu tinha dentro da minha casa era o simples e o natural. Foi para a área que eu fui. Eu acrescentei legumes, verduras, Folhas Frutas, pessoal E água E quando eu comecei o meu processo, eu acrescentei A única coisa de diferente foi chá Mas chá, hoje eu não tomo mais Porque tudo que você toma em excesso, faz mal Até chá Vocês acreditam? E o que aconteceu? O resultado foi aparecendo Por isso que eu falo pra vocês Que o simples dá certo Eu não tomei remédio nenhuma vez do meu processo Eu emagreci naturalmente E isso que é o legal Isso é maravilhoso É maravilhoso Eu eliminei 35 quilos de gordura da minha vida Comendo coisas simples e naturais Olha que legal Não é maravilhoso? É maravilhoso É maravilhoso, gente Porque o que manda no processo de emagrecimento É várias coisas Várias É um contexto, né gente? Pra emagrecer é um contexto Mas a base É a alimentação E foi onde eu mexi E deu certo Era isso que eu queria falar pra vocês Se vocês gostam Das minhas histórias Essa história que eu tô contando pra você É o que aconteceu comigo E o que está acontecendo comigo até hoje Me curte Me curte não Curte o vídeo, né? E compartilha E me segue Eu posto vídeo Todos os dias no canal E eu tenho certeza Que vai ajudar muita gente E esse é o meu objetivo Gostaram? Até o próximo vídeo Tchau Vai por simples Que dá certo